Hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante para aqueles que gostam de anatomia que são os pontos craniométricos. Os pontos craniométricos são pontos de referência no crânio e eles são úteis por exemplo para os acessos cirúrgicos. Então hoje nós iremos resolver essas dez questões eu recomendo que vocês pausem o vídeo, tentem resolver e logo em seguida dá o play para conferir a resolução. Eu acredito que esse é um dos métodos mais efetivos para se fixar o assunto, que é por meio de resolução de questão. Então a primeira assertiva fala que o ínion está localizado a cerca de 7 centímetros abaixo do λ. Gente, essa é uma assertiva correta. O ínion ele se localiza ali na região da protuberância occipital externa e ele corresponde à região de encontro dos seios venosos, de confluência dos seios venosos. Então ele realmente está localizado cerca de 7 centímetros abaixo do λ. Essa distância é muito importante vocês saberem, por exemplo, a distância do ínion para o λ, 7 centímetros. A distância do λ para o bregma, que é de cerca de 12 centímetros, aliás. O bregma é a região de junção entre a estrutura coronária e a estrutura sagital, tá bom? Então, gente, essa é uma assertiva correta, tá bom? A segunda assertiva fala que o bregma é formado pela junção da estrutura sagital e a estrutura coronária, apresentando cerca de 7 centímetros de distância do naso. Gente, muito cuidado! Realmente o bregma, ele é formado pela junção da estrutura sagital com a estrutura coronária, tá certo? Isso é correto. Porém, a distância entre o bregma e o naso é de cerca de 13 centímetros e não 7, como diz a questão. Então, essa é uma assertiva incorreta, tá bom? A terceira assertiva fala que o λ é formado pela junção da estrutura coronal com a estrutura λ. Gente, essa é uma assertiva incorreta. O λ realmente ocorre a junção da estrutura λ com outra estrutura, mas essa estrutura é a estrutura sagital e não a estrutura coronal. A estrutura coronal, como eu falei, ela está envolvida na formação do bregma, que o bregma é formado pela junção da estrutura sagital com a estrutura coronária, tá bom? Então, a terceira assertiva está errada porque não é estrutura coronal, é estrutura sagital, tá bom? A quarta assertiva fala que o ponto craniométrico que está disposto sobre a junção do seio transverso com o seio sigmódio é o ínion. Essa assertiva incorreta, gente. Esse ponto craniométrico em que realmente pode corresponder à junção do seio transverso com o seio sigmódio é chamada de astério, tá certo? Fazendo alusão à forma de estrela. Então, gente, essa está incorreta. O astério é o ponto de encontro de algumas estruturas, por exemplo, a estrutura lamidóidea, a estrutura parietomastóidea e a estrutura occipitomastoidea. Então, essa assertiva está incorreta. Não é ínion, é astério. Então, só revisando sobre esse outro ponto craniométrico, tá bom? A quinta assertiva fala que o esterfânio corresponde à junção entre a estrutura coronária e a linha temporal superior. Gente, essa é uma afirmativa verdadeira, tá? Realmente, o esterfânio corresponde ao local de encontro, no caso, entre a estrutura coronária e a linha temporal superior, tá bom? Então, essa é uma assertiva correta e a gente, geralmente, o esterfânio, ele ajuda a gente localizar o ponto de encontro entre o sulco frontal inferior e o sulco pré-central, tá bom? Então, ele tem essa importância anatômica. Então, essa é a quinta assertiva é verdadeira. A sexta assertiva fala que a distância entre o násio e o lâmbida é de cerca de 13 centímetros. Gente, essa é uma assertiva incorreta, isso é pegadinha, tá? Vocês lembram do comentário da segunda assertiva em que a gente comentou que a distância entre o násio e o bregma é de cerca de 13 centímetros. Então, se fosse aqui násio e bregma, estaria correta. Porém, a distância entre o násio e o lâmbida é de cerca de 26 centímetros. Portanto, é praticamente o dobro, tá certo? Então, essa é uma assertiva falsa. Só memorizando. Násio e bregma, 13 centímetros. Násio e o lâmbida, 26 centímetros, tá bom? Então, a sexta assertiva está incorreta. A sétima assertiva fala que o pitério é um ponto craniométrico que apresenta a forma de H, sendo formado pela junção das estruturas dos ossos frontal, temporal, parietal e ocipital. Gente, essa é uma assertiva incorreta. Gente, uma questão extremamente difícil, porque realmente o pitério tem um formato de H. Isso está correto. Ele é formado realmente pelas estruturas, junção das estruturas frontal, temporal e parietal. Porém, não envolve o ocipital. Ele é formado pela junção dos ossos frontal, temporal, parietal e esfenóide. Então, o ocipital não está envolvido na formação desse ponto craniométrico. Então, essa é uma assertiva incorreta. Então, é uma região que é formada pela junção das estruturas frontal, temporal, parietal e esfenóide. Tá bom? Então, essa assertiva é incorreta. A oitava assertiva fala que o ponto mais anterior do osso frontal é chamado de glabela. Gente, essa é uma assertiva correta. Realmente, a glabela é o ponto mais anterior do osso frontal. E a glabela nos ajuda, é um ponto de referência para o seio frontal. Tá bom? Vamos para a nona assertiva agora. A nona assertiva fala que o vértice é o ponto mais alto da calota craniana. Perfeito. O vértice é o ponto realmente mais alto da calota craniana. E logo abaixo do vértice está o seio sagital superior. E o vértice é o ponto cranianimétrico que ele se dá entre o bregma e o lambda na linha média. Tá bom? O décimo item fala que o ponto rolândico superior está a cerca de 13 centímetros posterior ao bregma. Gente, essa é uma assertiva incorreta. O ponto rolândico superior se encontra a cerca de 5 centímetros do bregma, posterior ao bregma. Então, essa é uma assertiva incorreta. 13 centímetros, a gente lembra de que ocorre a distância entre o bregma e o lambda, de 13 centímetros. Tá bom? Então, essa é uma assertiva incorreta. Em vez de 13 centímetros, seriam 5 centímetros. Tá bom, gente? Então, eu espero ter revisado com vocês alguns dos principais pontos craniométricos. É um tema realmente um pouco mais difícil, mas eu acredito que com esse vídeo a gente conseguiu praticar alguns dos principais conhecimentos sobre o tema.